Pra você que não sabe, há mais ou menos uns 10 dias atrás lançou o Minecraft Legends Que por muitos é considerado Minecraft 2, né? É, não é, mas é ao mesmo tempo O jogo é mais ou menos desse jeito e cara, o que eu achei mais interessante É que vai ter muita coisa que vai ser acrescentado a lore do Minecraft Muita coisa vai ser acrescentada aí a história do Minecraft E cara, se esse vídeo pegar 2 mil likes, eu vou comprar esse jogo